Atenção prefeitos, presidentes das câmaras municipais, secretários e demais ordenadores de despesas na esfera municipal. O Tribunal de Contas do Estado do Acre informa que encerra nesta quarta-feira, dia 31 de março, o prazo para o envio da documentação referente à prestação de contas anual. A documentação deve ser enviada até às 23h59 desta quarta-feira no site do TCE pelo portal do gestor.